O programa Eu Tenho Direito é um diagnóstico da Defensoria Pública, um estudo que nós fizemos para demonstrar o que a população pode esperar da Defensoria Pública da União do trabalho dos defensores públicos federais. Fizemos um levantamento interno através da instalação em todas as unidades da Defensoria Pública da União do sistema de gerenciamento do atendimento, o SGA. Então todas as nossas unidades têm esse recurso e nós tiramos uma média de 21 minutos de atendimento por assistido. Ou seja, há uma expectativa, há uma clareza do tempo em que o assistido vai passar dentro das dependências da Defensoria de aproximadamente 21 minutos para ser atendido. E esse atendimento, qual é a satisfação dessas pessoas? Elas gostam do atendimento? Nós fizemos também um estudo interno, tomamos uma amostragem de aproximadamente 400 assistidos em âmbito nacional e fizemos contato, fizemos indagações a respeito da qualidade do serviço prestado pela Defensoria Pública da União e tivemos uma resposta positiva de 83% no sentido de que o defensor público atende com cordialidade, atende com uma expectativa de tempo adequada e assimilou o problema do assistido para ser levado adiante, seja para resolução extrajudicial de conflitos, seja eventualmente e como última porta de salvação, a busca pelo acesso à justiça, a busca do Poder Judiciário. Só para reforçar, esse dado de 21 minutos para ser atendido, o senhor considera um dado bom, um número razoavelmente bom? Eu acredito que sim, é um número transparente, é um número razoável de espera e levando em consideração ainda que a Defensoria Pública trata de casos complexos. Você traz uma demanda da sua vida para aquele defensor público que vai avaliar aquela demanda, então não é um atendimento de banco, por exemplo, que costuma ser uma operação mais rápida. Você recebe o dinheiro, entrega a fatura e rapidamente resolve. Não, você avalia o caso da pessoa, vê a complexidade do caso, então para nós é um atendimento adequado de 21 minutos de espera. Quem pode receber o atendimento de um defensor público? As pessoas que não têm condições de pagar pelo serviço de um advogado particular. A Defensoria Pública da União estabeleceu que até 3 salários mínimos é um valor adequado para atender essas pessoas. Então, quem tem uma renda de até 3 salários mínimos, nós fazemos o atendimento dessas pessoas. E, eventualmente, se alguém passar um pouquinho desse valor, nós teremos que analisar caso a caso. Por exemplo, se for uma pessoa que tem gastos frequentes com medicamentos e, nesse caso, há uma flexibilização dessa regra, mas nós somos bastante criteriosos justamente para não concorrer com a advocacia particular, até porque nós não precisamos concorrer com ela, dado o grande número de pessoas que nos procuram de norte a sul do país todos os dias. Como procurar um defensor público? Defensor público, nós temos Defensoria Pública nas 27 capitais do país e em mais 40 municípios espalhados pelo interior do país. Então, no nosso site www.dpu.gov.br, nós temos todos os nossos endereços que podem ser facilmente acessados para a população saber exatamente onde tem uma unidade da Defensoria Pública para atendimento. A forma que a gente se transforma em um país e nos Estados Unidos. Então, no nosso site www.dpu.gov.br, nós temos todos os nossos endereços que precisam de outras pessoas que podem ser abençadas. Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.